Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Fast News, mais uma vez aqui no canal do motosport.com. Hoje nós vamos falar sobre Romain Grosjean, que protagonizou imagens incríveis e dramáticas no GP do Bahrein em 2020. O francês, que não estará na Fórmula 1 neste ano, atualizou os fãs sobre o estado de suas mãos, que foram fortemente afetadas pelas chamas. Antes de falar sobre isso e mostrar como a mão dele está, eu reitero o pedido para vocês se inscreverem no canal, dar o like nos nossos vídeos e também ativar as notificações. Então, todos ficaram impressionados com o acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein do ano passado, em 29 de novembro. Seu carro bateu no guardrail, contudo, logo na primeira volta, se transformando em uma imensa bola de fogo. O francês conseguiu se livrar das chamas rapidamente, mas teve algumas queimaduras nas mãos e nos tornozeiros. Ele foi levado ao hospital alerta, consciente, mas teve que ser substituído nas duas corridas seguintes, dando lugar ao brasileiro Pietro Fittipaldi. Desde então, e principalmente após o término da temporada de Fórmula 1, o Grosjean vem atualizando os fãs sobre a sua recuperação por meio das redes sociais. E nessa terça-feira, ele revelou como as suas mãos estão. A foto postada pelo francês pode chocar algumas pessoas, então se você acha que pode ficar mal, dá uma avançada nesse vídeo. Sem qualquer tipo de bandagem ou faixa, o que chocou muita gente foi justamente a área abaixo do dedo indicador da mão esquerda, que ainda aparenta estar bastante lesionada. Mas depois da plena recuperação do piloto francês, onde será que veremos correr? Ainda em dezembro, ele voltou ao volante, mas nas corridas virtuais. Antes do acidente, ele admitia que poderia tentar uma vaga na Indy, mas que estaria agora reconsiderando essa ideia. O francês também já demonstrou apreço pelo programa do hipercarro da Peugeot, o que demonstra também o desejo de entrar no Mundial de Endurance da FIA. E você, em que categoria você gostaria de ver o Grosjean correr em 2021? Deixe a sua mensagem ou o seu palpite aqui na nossa área de comentários. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau!